Questão 2766, considerando a inflação de 6 meses conforme abaixo, qual foi a inflação acumulada no período? Então isso aqui a gente vai ter que construir, que vai ser o seguinte, 0.16 vai ser 1 mais 0,0016, será que é isso? Então vamos lá, vamos pegar aqui, 0.16, enter, sem, divide, vai ser isso, f5 para a gente abrir, então 0,016, ok? Vezes o que? Vezes 1 mais 0,035, ok? 1 menos 0,016, olha isso, vezes 1 menos 0,002, olha só, vezes 1 mais 0,005, menos 1 menos 0,002, ok? Vamos ter que construir isso aqui, então o ideal é pegar na sua prova e escrever para você não se perder com os dados, ok? Então vai ser aqui, o que vai ser isso aqui, qual vai ser a questão? Então vai ser 1,0016, vezes 1,0035, vezes, aí vai ser 0,00, deixa eu ver, ó, vou pegar aqui, ó, 1, enter, 0,0016 menos, 0,0016 menos, vai dar 0,9984, vezes, aqui 0,00998, fica mais fácil, que é 1 menos 0,0002, vezes 1,005, você que já tem facilidade, você pode jogar tudo na HP, tá bom? Mas eu gosto de construir para você não se perder no meio do caminho, vezes 0,998, a gente vai ter o resultado final, ok? Então vamos lá, vamos zerar a nossa HP, zerar o registro, vamos lá, 1,0016, 1,0016, enter, 1,0035 vezes, aí vai entrar aqui, ó, 0,9984, vezes, depois 0,99998, vezes, depois 1,005, vezes, e depois 0,99998, vezes, aí pega 1 menos, 100 vezes, igual a 0,35976, 35976, vamos colocar 4 casas decimais aqui, ó, para ser igual ao exercício, então eu pego F4, casas, 0,3598, resposta aqui, resposta B, né, igual a 0,3598, resposta B, não se perca nessa, acerta essa questão, vamos em frente! F4, casas, 0,3598, f4, casas, 0,3598, Obrigado.